Estava na aula, fazendo nada, não tinha feito nem minha tarefa de casa Contando as horas, pra ir embora, a professora me disse, olha pra mim agora Eu estava explicando, uma matéria importante Então eu prestei atenção, e consegui entender Eu entendia bater mágica, 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 mágica Eu adorei bater mágica, 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 mágica Eu entendia bater mágica, 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 mágica Eu adorei bater mágica, 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 mágica Ou, 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 máscara e impressão Eu achava, que era difícil, mas depois que eu entendi, parei litar isso Fiz a prova, e tirei uma boa nota, agora eu sou a melhor aluna na minha escola Antes eu era preguiçosa e não queria estudar Mas tudo isso mudou e agora, cada vez mais eu vou estudar Eu entendi a matemática, 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 matemática Eu adoro matemática, 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 matemática Eu adorei matemática, 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 matemática Matemática é fácil, eu consigo entender Mas eu sempre estudo pra conseguir saber Já decorei a tabuada, mas eu fiz a conta errada Não se preocupe, a gente vai te ajudar É assim, pego o 4 mais o 3 e faz vezes o número 6 Que vai dar exatamente 42, viu agora como é fácil É mesmo? Eu entendi a matemática, 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 matemática Eu adorei matemática, 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 matemática Eu entendi a matemática, 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 matemática Eu adorei matemática, 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 matemática Máscara é impressão 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 Obrigado.